Música A Escola do Legislativo realizou a segunda etapa do seminário sobre a financeirização da Petrobras que é quando a receita da empresa é revertida em lucros e dividendos para os investidores e acionistas, por exemplo e não em melhorias e crescimento da própria instituição o que pode ameaçar a estabilidade da empresa e a economia nacional O tema foi apresentado e debatido pelo advogado especialista em direito ambiental pela Universidade Federal do Amazonas, Jorge Torres Ele trabalhou de 1990 a 2021 na Petrobras na presidência do Conselho de Administração da Termo Macaé Ele fez uma análise comparativa dos resultados da Petrobras com empresas concorrentes no mercado mundial de óleo e gás que, de acordo com ele, pagam menos dividendos e permanecem investindo em reposição de reservas e na ampliação do parque de refino, petroquímica e fertilizantes Essa proposição de uma reflexão sobre os destinos da Petrobras ela se dá a partir do momento em que ela, neste ano de 2022, está distribuindo 122 bilhões de lucro e investindo muito abaixo da sua média histórica como que renunciando a novos projetos a descobrimento de novas reservas que elas vão sendo depletadas pela própria atividade de produção inclusive uma mirada na transição energética que todas as congêneres da Petrobras hoje o fazem tendo em vista uma economia descarbonizada no futuro e que ela, a própria Petrobras, já fez A lei da ZSA, ela disse que é obrigatória a distribuição de 25% do lucro No terceiro trimestre deste ano de 2022 nós distribuímos 47 bilhões maior do que o próprio lucro apurado nesse mesmo terceiro trimestre Então, se nós observássemos a obrigação legal de 25% sobraria uma quantidade fabulosa para os investimentos que a Petrobras tradicionalmente fez De 1960 para cá, até nós chegarmos em 2008 que é exatamente o marco da descoberta do pré-sal a média histórica de investimento da Petrobras era 20 bilhões de dólares Com a descoberta do pré-sal, de 2009 até 2014 os investimentos ultrapassaram 50 bilhões de dólares Isso trazido os valores de hoje, enfim, uma quantia fabulosa A partir de 2016, os investimentos declinaram brutalmente como sinalizando o desinteresse do acionista majoritário na perenidade da empresa Eduardo Costa Pinto, pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e professor do Instituto de Economia da UFRJ também palestrou sobre os impactos da forma de distribuição dos dividendos para acionistas e apontou estratégias para melhorar o cenário atual da empresa Hoje, a Petrobras, a sua gestão é financiarizada em qual sentido? O que isso significa? Significa dizer hoje que basicamente uma empresa que é estatal e pública apenas tem como objetivo os interesses privados dos seus acionistas Então, a gente vai discutir aqui o papel da Petrobras na história, na economia do Brasil e do Rio e a necessidade atual de mudanças na estratégia da Petrobras do setor de petróleo e gás para que a Petrobras possa novamente impulsionar o emprego a renda nacional e também no estado do Rio